E uma loja de roupas foi alvo de criminosos no centro de Rio Preto. Esta foi a terceira vez que bandidos invadiram o local. As câmeras de segurança registraram toda a ação. No canto do vídeo é possível ver o momento em que o homem quebra a vitrine. Enrolado em uma coberta, ele entra e vai para o interior da loja. Logo em seguida volta, já com várias peças na mão. A ação durou menos de um minuto. Segundo o gerente do local, o prejuízo com as roupas e reparos na vitrine passam de R$ 2 mil. Essa foi a terceira vez que a loja foi invadida por criminosos. As imagens foram entregues à polícia que está investigando o caso.